E hoje à tarde o Grupo ND recebeu a visita do presidente da FECAM, a Federação Catarinense de Municípios. Ele falou de projetos à frente da gestão e também do posicionamento da entidade sobre o uso de máscaras. Jorge Koch conversou com a diretoria do Grupo ND e conheceu a redação integrada de jornalismo nesta quinta-feira. O prefeito de Orleans tomou posse na FECAM no dia 8 de fevereiro. Com o mês de gestão, ele destacou projetos da Federação em parceria com o governo do Estado para elevar o índice de desenvolvimento humano nos municípios catarinenses. O governo disponibilizou 30 milhões junto ao sistema CAF para que a FECAM seja também responsável e protagonista na busca dos 52 municípios de Santa Catarina com a média do menor índice DH. O governo quer elevar esse índice, mas através da educação. O presidente também comentou sobre o manifesto favorável ao uso obrigatório de máscara nas escolas, assinado pela entidade na última sexta-feira. Nós somos extremamente favoráveis à continuidade do uso de máscara de crianças de 5 a 12 anos, dentro das escolas e de crianças abaixo de 5 anos, então seja facultado e que cada pai sabe dar responsabilidade. Já em relação à flexibilização para toda a população, a entidade defende que os municípios cumpram o decreto estadual sobre o uso de máscaras em espaços públicos e privados. Nos municípios a decisão de cada prefeito é que pese eles estarem restringindo um decreto governamental que não pode. Mas cada prefeito é responsável, a gente entende essa situação, o Ministério Público está atento a essas ações que houveram de alguns prefeitos, mas a FECAM, eu como presidente e até mesmo com o delegado de polícia, eu posso dizer que eu tenho que cumprir o decreto governamental que vai até dia 31 de março, dizendo que é obrigatório. Hoje o de máscara de Santa Catarina não caiu esse decreto, então tem validade.